Música Administração participativa, este é o nosso compromisso. São 54 anos de profissão. É com esse espírito que cumprimentamos todos os profissionais de administração. Parabéns profissionais de administração. Dia 9 de setembro é o nosso dia. Sucesso sempre! Uma das maiores profissões do Brasil. Resultado ganho e produtividade. Excelentes resultados. É o nosso desejo a você, profissional de administração. Profissionalismo e dedicação, esta é a nossa marca. O Brasil precisa de administradores. É com este espírito participativo que nós, do C.R.A. de Minas Gerais, cumprimentamos todos os profissionais de administração. Parabéns!